PITIN BASICS PITIN BASICS Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corozita Crack se torna Cacatixo É Conor se torna Menino gato O PIN GEMES Vejam, ninjalinos Mas por que eles estão se exercitando? Eu aposto que tem algo a ver Com a taça roubada Para o felino móvel Sabemos que pegou a taça da incrível Copa Kids Ninja Noturno Devolva agora mesmo Claro, pestinhas de pijama Se conseguirem me vencer em 3 corridas Quem ganhar a maioria Fica com a taça E ficará comigo Porque eu sou o melhor Nem pensar Ninguém pode me vencer Eu sou o menino gato O herói mais rápido da noite Então, bem-vindo A minha incrível Copa Desafiadora Onde eu, Ninja Noturno Provarei que eu sou o melhor corredor noturno que existe Garota Lunar, o que você quer? Bem, eu achei que uma corrida estragada precisaria de uma juíza estragada Como eu Uma vilã? Como juíza? Nem pensar, ela vai te deixar ganhar Ah, é verdade É pegar ou largar, pestinhas de pijama Aceitamos Com minha velocidade, ficaremos tão na frente Que até a Garota Lunar terá que admitir que ganhamos Excelente! Então, onde está a taça? Eu adoraria dar uma olhada Agora não! Mas você pode dar uma boa e longa olhada assim que eu ganhar Encontra aquela taça, Mariposa Eu aposto que ela é linda e brilhante E todas as coisas lindas e brilhantes deveriam ser minhas Na primeira corrida, cada corredor carrega um ovo até o fim da pista Em uma colher Ah Ei Que vença o corredor mais malvado Em seus lugares Preparar Lá vou eu Cuidado! É devagar e sempre que se ganha, que lembra? Mas eu tenho que alcançá-lo Agora é a hora de pisar no acelerador Super velocidade de gato Vai devagar, menino gato Uou! Menino gato! Muito bem ninjinha Ah, eu sou um grande vencedor Deveria me chamar vencer ninja noturno Muahahaha Agora eu venci uma corrida e só faltam duas Perdemos essa corrida, mas garanto que a próxima ganharemos Está na hora da corrida número dois Mas como nós vamos correr amarrados desse jeito? Eu não sei, para mim parece fácil Ei, isso atrapaça Hum, eu vou permitir O que vocês esperavam? Eu sou uma vilã Em seus lugares Preparar Vão! Encontraram a taça? Então continuem procurando Eu a quero Menino gato, você precisa fazer o super pulo do gato ao mesmo tempo que eu voar para nós dois levantarmos o lagartixo Entendido, mas vamos logo No três Um, dois Espere, menino gato! Eu sou forte, mas eu não sou de borracha. Vamos tentar de novo, mas não se precipite. Está bem. Agora precisamos andar todos sincronizados. Um, dois. 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 Até eu lançar o meu grude-grudento. Ah, aquele ninja trapaceiro. Não se preocupe, ainda estamos na corrida. No três. Um, dois. Três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O quê? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão. Nós vamos ganhar. Só se a gente for bem rápido nessa última parte. Vamos. Essa não. Uau! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ei! Menino gato, nós quase perdemos. Mas não perdemos, ganhamos. É, que pena, ninjinha. Ah, isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos. Ai! Muito bem. O ninjinha ganhou uma corrida e os peixinhos de pijama a outra. Então, quem ganhar a última corrida, ganha a taça. Não podemos perder. E já que vocês, mariposas inúteis, não encontraram a taça, agora cabe a mim. Ahem. Boa notícia. Eu vou entrar na corrida. Não se preocupe, ninjinha. Eu só vou garantir que você vença. A menos que eu acabe vencendo. Não disse que teríamos que competir com a garota lunar também. Que azar, cérebro de pássaro. Aceitaram que ela fosse a juíza, então ela faz as regras. Muito bem. Um corredor de cada time terá que se equilibrar em uma dessas bolas gigantes. Ah, eu, eu. Ninguém se equilibra melhor do que um gato. Está bem. Mas, lembre-se. Devagar e sempre. Em suas marcas, preparados, vão! Hã? Apenas vá no seu ritmo que vamos ganhar. Oh, oh. Se queremos a incrível taça da Copa Kids, eu preciso ir mais rápido. Super velocidade de gato. Ha, 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 ha. Eu estou rápido demais. Não consigo parar. Ah! Peguem-no! Ah! Ha, 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 ha. Sua espertinha traiçoeira! Eu tinha que ganhar! Opa! Ir rápido não me ajudou nem um pouco. Se queremos recuperar a taça, eu tenho que ir devagar e sempre. É hora de ser um herói! Ei, todos nós ganhamos uma corrida. Então é um empate. Nós precisamos de um último desafio incrível. E quem ganhar o último, fica com a taça. Muito bem, vamos correr daqui até o ginásio de esportes nessas bolas gigantes. E o que tem de tão incrível nisso? É, nós já fizemos isso. Mas fizeram isso enquanto carregavam um ovo enorme em uma colher? Facinho, facinho. Está bem. Mas com ninjalinos nas nossas cabeças. Isso vai ser fácil. O menino gatinho vai estragar tudo de novo. Então eu ganharei. Nem pensar. Eu ganharei. Eu sei. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Vem não perder, garoto lerdo. Ei! Não! Ah! Isso é tudo sua culpa? Minha culpa? Você que trapaceou! Ah! Ah! Obrigado, ninjalino. Isto pertence ao dia. Pidem, Masks, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite de dia... Então vamos! 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 Você consegue! É! É! O Conor é o vencedor da incrível Copa Kids. Hã? Conor! Conor! A pedra especial do lagartixo. Por que estamos voltando para o museu? Nós vimos a exibição das pedras magnéticas ontem. Eu sei. Mas eu deixei a minha pedra especial lá em algum lugar. Eu não gosto de ficar sem ela. Não se preocupe, Greg. Eu tirei foto, se lembra? Talvez a vejamos. Lá está ela! Eu a soltei quando tirei essa foto. Mas eu esqueci de pegar de volta. O que tem de tão especial nessa sua pedra mesmo? Ela foi um presente ou algo assim? Foi! O meu tio a deu para mim. É uma pedra super rara da lua. Ela é incrível. Eu a carrego comigo para todos os lugares. Vamos pegá-la. Uau! Como isso tudo veio parar aqui? É tudo tão grande. E tudo tão pesado. E agora? Como eu vou entrar? Bem, está fechado. Porque todas as pedras magnéticas da exibição foram roubadas ontem à noite. Essa não. Isso quer dizer que minha pedra especial deve ter sido roubada com as outras. Quem iria querer roubar um monte de pedras magnéticas? Talvez alguém que já tenha algo magnético. Um imã lunar. Como a garota lunar. Mas é claro! Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia soar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! Corujita! ¡Es! Ereque se torna... Cocatixo! É! Connor se torna... Menino cá. Vamos! Quanto antes acharmos a Garanta Lunar, mais rápido vamos recuperar a minha pedra. Para o Planador Coruja! O que está acontecendo, Corujita? Parece que um campo magnético está interferindo. É melhor eu voar para fora daqui. Não! Se o que está fazendo isso for o Ima Lunar, isso nos levará até minha pedra especial. Temos que encontrar todas as pedras, Lagartijo. Faça o seu melhor, Corujita. Eu farei, mas segurem-se, porque isso vai espalhar algumas penas. Um trem no raio lunar dela? Ela nunca levantou nada assim tão pesado antes. Vamos ver como a Garota Lunar está fazendo isso. Isso é divertido! O meu Ultra Ima está super forte agora. Forte o bastante para me trazer tudo o que eu quiser. Olhos de coruja! Então é isso. A Garota Lunar usou as pedras magnéticas para tornar o Ima dela super poderoso. Mas ela está com a minha pedra? Eu acho que sim. Eu vou pegar o Ima Lunar abaixando as garras de coruja. Espere, não faça isso. E se elas quebrarem minha pedra especial? Superaderência de Lagarto. Lagartijo, sua pedra não é tão importante quanto sua segurança. Volte para cá. Estou seguro com a minha superaderência de Lagarto. Vou pegar o Ima Lunar quando voarmos perto. Tudo bem, Lagartijo. Mas vamos pelo menos voar no modo silencioso. Vamos desprender a Garota Lunar. A Garota Lunar está com uma coisa que é minha. Hã? Parece que temos companhia. Poder, Lunar? Pega aqueles peixinhos de pijão. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Uou, uou, uou! Lagartijo, por que você nos entregou? Desculpem. É que eu estava muito bravo pela Garota Lunar ter pegado minha pedra. Lagartijo, a sua pedra é só uma coisa. A missão é mais importante. Temos que recuperar todas as pedras, se lembra? E parar aquele turbo Ima Lunar antes que... Aaaaaah! Abaixem-se! Ha! Os heróis não são pares para o meu Ultra Ima. Tomem isso! Supercamuflagem de Lagarto! Uou! É! Hã? 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 Lagartijo, cadê você? Nós precisamos da sua ajuda. Lagartijo! Hã? Cheguei você! Ah! Mariposas! Me larguem! Hã? Lagartijo, você está bem? Estou! Hã? Você precisa devolver essas pedras magnéticas. Pelo menos devolva a minha pedra. É aquela branca ali! E desistir de pegar tudo o que eu quiser? Nem pensar! Ela é muito especial! Ha! Especial? O que tem de tão especial nela? Ela apenas é! Por favor, ela veio de longe! Da Lua! Da Lua? Hum... Eu tive uma ideia! O quê? Como assim? Simples, garotinho gatinho! Por que eu iria querer essas outras coisas quando posso tirar a Lua do céu e tê-la só para mim? Obrigada, pata de lagarto! Não! Espere! Você não pode! Isso é besteira! E é muito perigoso! Não me importo! Eu quero a minha Lua! Eu sinto muito, pessoal! Eu não quis dar a ela essa ideia, só que escapou! Tudo bem, lagartixo! Mas agora precisamos impedi-la! Voar no planador coruja é arriscado demais! Ela pode pegá-lo com o turbo-íma de novo! Não se preocupem, eu tenho um PJ plano! Mas preciso que faça a sua parte, lagartixo, e que não vá atrás da sua pedra especial! Conte comigo, menino gato! Muito bem! Nós somos em três e temos três coisas para cuidar! A garota lunar, o imã dela e as mariposas! Eis o que nós vamos fazer! É isso! A melhor coisa de todas! Só para mim! Poder lunar! Traga-me a Lua! Isso! Com meu Ultra-Irmã, você será minha! Toda minha! Não se os PJ Masks impedirem! Minhas pedras lunares! Mariposas! Livrem-se dos peixinhos de pijama! Não tão rápido, mariposas! Eu peguei as mariposas e a Corujita está mantendo a garota lunar ocupada! Pegue o imã, lagartixo! Minha pedra! Mas, lagartixo, é só uma pedra! Pegue o imã! Pegue o imã! Ah, mas ela está tão perto! Brexa lunar, vá! Ah! Ah! Uau! Ah! Aquele lagarto maluco gosta mesmo daquela pedra boba! Mas ela é só uma lasca da Lua! Eu quero ela inteira! Na verdade, você me ajudou! E tudo por uma pedra! Não pode me impedir agora, patas de lagarto! Poder lunar, estraga minha lua! Répteis contra os sionistas, é verdade! Eu estraguei a missão inteira só por uma coisa! É hora de ser um herói! Xô! 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 Uh! Obrigado, lagartixo! Mas o que faremos agora? Eu sei como impedir a garota lunar! Tudo o que eu preciso fazer é jogar fora minha pedra especial! E aí? O quê está acontecendo? Eu disse para o meu irmão lunar pegar a Lua! E ele pegou! Um pedacinho da Lua! A minha pedra especial! Ótima ideia, lagartixo! Não por muito tempo, seu monstrinho verde! Vento das Armas e Coruja! Vento das Armas e Coruja! Ótima ideia, lagartixo! Rápido! Enquanto a Garota Lunar está ocupada, vamos pegar aquelas outras pedras magnéticas. Super pulo do gato! Eu peguei! Parem! Seus ladrões de pedras! Não! Essas pedras são minhas! Todas minhas! Peguei! Estamos com todas as pedras. O seu ímã não é mais forte o bastante para roubar a lua, Garota Lunar. Mas é forte o bastante para fazer isso! Mas eu sou forte o bastante para fazer isso. Super músculo de gato! É hora de ir, Garota Lunar! Ah! Pegarei você por isso! Pronto. A lua está de volta onde deveria estar. E sem essas pedras, o ímã lunar dela não será forte o bastante para movê-la de novo. Foi muito corajoso da sua parte abdicar da sua pedra especial, Lagartício. Você está bem? Estou. Mas ainda temos muitas coisas grandes para limpar. Tem um trem inteiro e um foguete na frente do museu. Vamos fazer isso juntos. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite do dia, salvamos! Por que nós voltamos ao museu? Para comprarmos uma pedra nova para você na loja de lembrancinhas. Não vai ser tão especial quanto a sua pedra da lua. Mas... Ah, obrigado. Mas eu estou bem por não ter uma pedra especial. É só uma coisa. E as coisas não são assim tão importantes. Apesar de que minha pedra era mesmo especial. Ela ajudou a gente a salvar o dia. Talvez eu devesse ter uma nova. Ou talvez não. Ou talvez sim. Ou talvez não. Que bom que tomar uma decisão não é um dos seus poderes especiais. É. Ou nunca terminaríamos nada.